Fala família, beleza? Aqui é o Eric E é isso aí, eu tô trazendo mais um vídeo aqui Mas agora é pra falar sobre a câmera do capacete que eu adquiri Pra fazer os vídeos aí pra vocês aí A câmera que eu escolhi foi uma câmera com custo benefício muito bacana Não é? Não é uma GoPro, mesmo eu estando no Japão Uma GoPro aqui também é cara, não é barata Mesmo falando assim, ah, por que eu pego uma GoPro, sei lá, a 7, a 8? Não, é cara É meu? É! Foda-se! Mesmo assim, eu vi os reviews dela e achei positivo Pelo preço, pelo custo benefício, achei bacana, tá? É a Akasso Brave 7 É uma câmera de ação, tá? Pra... ela aguenta entrar na água É uma câmera que chega a 10 metros de profundidade Sem usar a Kaser, né? De acrílico Com a Kaser de acrílico, ela chega até 40 metros de profundidade Então é uma câmera bem bacana É essa aqui, ó Bonitinha, ó Ela vem com um display, tá vendo? Um display na frente pra você enxergar, né? O vídeo, tá? E o display com o touchscreen atrás Ela vem com... o que eu achei bacana dela é que ela vem com bastante acessório, tá ligado? Coisa que tipo... Tudo na GoPro é caro, entendeu? Então, mais pra frente, quem sabe, né? Eu venha pegar uma GoPro, com certeza Mas agora, como eu tô começando, então eu achei bacana Fazendo esse vídeo, galera, é o seguinte Às vezes as pessoas estão querendo também começar a fazer um... Um vlog, um motovlog, sei lá E, cara, tipo, não quer pagar uma coisa muito cara Então é essa... a Casso É uma câmera barata, é uma... né? É mesmo, é? Das tops de linhas aí É uma marca chinesa, se eu não me engano Mas, meu, ela tem bastante função Ela grava legal Depois eu vou fazer as imagens pra vocês aí, tá? Então é bacana, achei bem legal E vou mostrar o que que vem nela pra vocês verem Aí, galera, ó Olha o tanto de acessório que vem nela Então vem bastante coisa A única coisa que eu não vejo no meu Que vem em outros vídeos É aquele microfone de lapela Mas acho que é porque eu peguei um desconto E acho que não veio isso Mas também isso daí dá pra comprar a parte Então, ela vem nessa caixa aqui Super bacana Eu achei muito bonita a caixa Ela vem aqui presa nesse, né? Suporte aqui Olha o tanto de coisa que vem A chavezinha pra você apertar O que eu achei muito bacana foi o controle remoto Que você consegue fazer tudo pelo controle remoto Ligar e desligar O que mais? Vem aqui pros suportes Pra você prender no capacete, né? Com a fita 3M Uma fita muito forte Aí você vem e prende Vem algumas chavezinhas Pra você prender a câmera Aqui é pra você prender Num tripé Vem aqui as fitas Pra você prender na mão e tal Vem aqui um protetor Acho que de som, né? Pra abafar Esse aqui é um adaptador Pra colocar na bicicleta É uma câmera bem bacana, cara Eu não tô fazendo review dela É mesmo, é? É só pra mostrar Tem opções mais baratas no mercado Pra quem tá começando Vale bastante a pena Ah, eu tinha esquecido de falar Ela também vem com esse carregador, tá? Que vem duas baterias Que é uma coisa que eu achei também Bem interessante Então lá vem essa bateria E tem já uma bateria Que eu coloquei ela aqui Vou ligar pra vocês a câmera E o interessante dela É que o seguinte Ela é toda vedada, né? Essa lente sai Ela tem um sistema de Wi-Fi Que você consegue abaixar o aplicativo E controlar ela pelo celular Que eu achei isso também legal É, o controle Como eu já tinha dito Tem um cabo dela também Também eu vou pegando tudo a parte É isso aí Tem um cabo dela Do carregador portátil Ele já é o tipo C, né? Ó Então já carrega mais rápido É, carrega os montanhas As duas baterias É isso aí, galera Esse daí É um kitzinho bacana Pra quem quer começar A fazer vídeo Achei bem legal O preço dela também tá bacana Dá pra achar ela no Amazon Eu comprei pelo Amazon Chegou em um dia Foi rapidão E também dá pra Comprar pela Aliexpress Eu sou do Japão Eu optei pelo Amazon Porque são coisas internas aqui Chega mais rápido O preço é a mesma coisa Beleza? Vou mostrar agora O optador do capacete Comprei um de peito Ainda não veio, né? E comprei um de capacete Eu esqueci de avisar também Como eu já coloquei ela no capacete Ela vem com essa caserzinha aqui Essa capinha Pra colocar ela Pra já colocar ela no engate Então ela vem com essa capinha Deixa eu colocar ela aqui dentro Olha Já era Tá presa Aqui, fio Ela não sai na Aí eu comprei esse adaptador Que encaixa no capacete Não precisa colar Não precisa fazer furo Eu vou testar pra ver, né? Se vale a pena Fica uma coisa ruim Fica um pouquinho Quase nada aberto Mas Tenho que testar, né? Beleza? Aí depois Mais pra frente Eu vou comprar o fone Pra colocar pra dentro Pra eu conseguir conversar com vocês Né? E aqui tá Tô presinha Tem aqui Eu tiro isso aqui Ela sai Ou eu puxo ela aqui Tiro ela da capinha Posso pegar ela na mão já Entendeu? Mas também aqui Também eu consigo Já tirar esse parafuso aqui E tirar ela pra fora Beleza? Então é isso Eu queria mostrar pra vocês Esse review aí Da câmera nova Que eu adquiri Pra estar gravando Os vídeos aí no canal Beleza? No meu dia a dia Eu vou mostrando pra vocês Beleza, galera? Se a gente tiver dúvida Deixa um comentário Pra gente Tá bom? Ela filma em 4K Ela tem aqui O sistema dela De IPX8 Waterproof Dual Corel 20MP na foto Então ela tem um aplicativo Que você consegue Mexer nela E ela vem com todos Esses acessórios Beleza? É nóis então, gente Mostrando aí pra vocês A camerazinha Já instalada no capacete Valeu!